A CIDADE NO BRASIL Ei, pra você que tanto esperou, sonhou A sua rigueira da carreta voltou Com o mesmo som, a mesma voz, a mesma emoção Pra tocar no teu coração, é tão bonito ver Sua rigueira do cavalo, arrastando a multidão Envolvente esse som A alegria contagia, mas só pula sai do chão Lembro quando vejo a genial entrar no clima É o imenso e dão de mão pra cima Vem! Vem! Vagoda se botou pra você Vem! 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 Boa de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal Como é que é, meu irmão? Vixe, eu pego a mamar O processo é lento, mas eu me quero é certo Suí, meu tio, tu E o almoço é para vocês Porque o contato é três E vai de norte até o sul O pagode ar-se é Papu, papu Papu, papu Papu, papu Olha, papu Papu, papu Bota, pagodeu, ponto net Trem 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 Olha pra burududu, a burudududu Olha o trem Trem, trem Trem, trem Trem, trem Tremendo, tu zoe, confusão zero a um E a galera se agita para ver o que E aquele cara valentou, partiu em minha direção Não sei o que fazer, não sou de briga não Eu ouvi passar a tua bicho, o cara é lutador Lutador, descapoeira, rapique de judô Tudo aquilo que provoca muita dor A solução não é mentir de esperar Eu sei que providência eu vou tomar Para acabar com esse zum 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 Quem sabe faz com a gente assim DJ Bateria Olha pra burududu Papu, 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 papu Papu, 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 papu Papu, papu, papu Papu, papu Olha papu Papu, 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 papu Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer E quando grita você deixa doido Seu homem, você finge que eu vou te dar tome Se você quer tome, quer, quer tome, tome Vimane, 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 vimane Vimane, 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 vimane Tome, 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 se você quer tome, quer, quer tome Toma, mãe, toma, mãe Tome, 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 tome Tome, 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 tome Poda, pagodão, ponto net, tamo junto e misturado Ai, ai, ai Por um acaso você tá com dor Me tá gritando quando a gente faz amor Eu não importo a maneira ou posição Quanto mais você gritar, mais aumento o meu tesão Por um acaso você tá com dor Me tá gritando quando a gente faz amor Eu não importo a maneira ou posição Quanto mais você gritar Já descobri, não precisa me dizer Não é boa, mas esse grito é de prazer E quando grita você deixa doido Se eu ouvi você pedir, eu vou te dar dó Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome, tome Tome, 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 tome E vamos dar pra dar um tom, 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 tom Se você quer, tome, quer, quer, toma Toma, mãe, toma, mamãe Tome, 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 tome Tinho, 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 tome, tome, tome Ai, ai, ai Já descobri, não precisa me dizer Não é boa, mas esse grito é de prazer Quando grita você deixa doido Se eu ouvi você pedir, eu vou te dar dó Se você quer, tome, 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 to O rabo nunca vai Ai, ai, ai DJ Bateia E eu não sei no que vai dar O pagodá te vai lançar E é você quem vai dizer O que é que eu vou fazer E é pra vencer até o chão Eu vou fazer o seu chão Os velhos sabem o que quer Vou lhe mostrar como é que é Vai de norte até o estudo O pagodá te é Carandiru, Carandiru, Carandiru Carandiru, respeito Carandiru, carandiru, carandiru Carandiru, carandiru Carandiru, carandiru, carandiru Carandiru, carandiru, carandiru E eu não sei no que vai dar A vontade vai lançar E é você quem vai dizer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Carandiru, carandiru, carandiru Carandiru, carandiru Garantir o respeito 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 Garantir o respeito